Você e seus amigos vão passar as férias em uma cabana na floresta, porém o que era para ser uma viagem tranquila acaba se transformando em um verdadeiro inferno por causa de uma doença mortal, o que você faria? Você acha que conseguiria sair vivo dessa floresta? Nesse vídeo de Derrotando Filmes nós vamos acompanhar um grupo de 5 amigos tentando sobreviver ao contágio dessa doença misteriosa e eu vou apontar os erros cometidos por eles o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar a doença mortal em cabana do inferno. Mas antes de começar vou passar um pequeno recado, pois hoje teremos uma grande surpresa preparada com muito carinho para vocês que iremos revelar lá no final. Começamos acompanhando Henry voltando com o jantar, porém ele nota que seu cachorro não responde e indo checar acaba tendo uma surpresa, levando uma esguichada de sangue no rosto e vendo que o animal está morto e completamente desfigurado. Depois disso passamos para um grupo de amigos onde Jeff, Marcy, Paul, Karen e Bert estão viajando até uma cabana na floresta. Jeff comenta que eles vão ter 6 dias de paz e tranquilidade. Já Bert tem outros planos que consiste em encher a cara durante essas férias. Os jovens fazem uma parada em um poço de gasolina e encontram um garotinho estranho com uma máscara de coelho. Paul tenta cumprimentar o garoto, mas acaba levando uma mordida na mão, deixando o grupo em choque. Tommy, o pai do moleque, chega e começa a repreender o garotinho. Ele diz para os jovens que Dennis não é como as outras crianças e que todos sabem que não deve se falar com ele. Então Paul diz que o cara deveria ter deixado algum aviso para as pessoas que não sabem disso e realmente pendurar uma placa no pescoço desse garoto não seria uma má ideia. Jeff ameaça processar o pai de Dennis e ambos quase brigam, mas Marcy acalma seu namorado lembrando que o objetivo das férias é relaxar. Paul lava o seu ferimento em uma torneira atrás da loja e digamos que a chance desse cara pegar uma infecção seria bem grande, já que essa torneira não me parece muito higiênica. Enquanto isso o restante do grupo olha alguns itens curiosos na loja, Marcy acha uma garrafa com urina de raposa e um dos locais avisa para ela ter cuidado, já que se virasse sem querer em si mesma todos os animais iriam querer relaxar com a perna dela. Paul volta e Karen fala que tem um kit de primeiros socorros no carro para ele, então o homem diz que é o dever civil dele alertar os jovens sobre a doença de Lyme que está contaminando várias pessoas na floresta sendo transmitida por carrapatos. Entretanto Jeff faz pouco caso e diz que isso é algo que eles conseguem lidar, bom primeiramente se eles tinham um kit de primeiros socorros no carro com certeza se arriscar lavando a mão naquela torneira não era uma boa opção. Usar itens indicados para limpar feridas como soro fisiológico e antissépticos seria bem melhor, porém sem exagerar no segundo, pois ele pode evitar a cicatrização do ferimento. E negligenciar o aviso de um morador local sobre os carrapatos e a doença de Lyme também não é algo muito inteligente de se fazer. Essa doença é bem comum nos Estados Unidos, ela começa com algumas erupções na pele e em estágios mais avançados pode causar até problemas cardíacos, então ignorar o barbudo que deve morar lá há anos é uma atitude bem estúpida, pois com certeza ele conhece bem mais a região do que um bando de jovens turistas, se ele diz que isso é perigoso então provavelmente ele sabe do que está falando. Então caso eles planejam fazer trilhas pela floresta, com certeza usar camisetas de manga longa e calças compridas seria obrigatório, além de comprar alguns repelentes contra insetos e até mesmo usar roupas claras que ajudam a ver os carrapatos com mais facilidade. E pelo jeito que esse cara falou eu não me preocuparia apenas com carrapatos, já que a doença de Lyme começa apenas com erupções que podem durar até 30 dias e só depois os sintomas mais sérios podem aparecer. Esse cara comentou que alguns trilheiros ficaram seriamente doentes na semana passada, indicando que o problema provavelmente não seria a doença de Lyme, a conversa interrompida porque Tommy começa a gritar com Bert acusando ele de roubar uma barra de chocolate, ele ameaça chamar o xerife então o rapaz devolve o doce e o grupo vai embora. Antes de chegar na cabana Karen faz um curativo na mão de Paul e chegando lá Karen pega o seu celular e percebe que está sem sinal, Bert como um bom gamer fica frustrado ao perceber que não poderia jogar Call of Duty ou Minecraft e seu amigo diz para ele encarar isso como uma reabilitação gamer, Bert mostra para Paul que trouxe um rifle automático para a cabana para praticar as suas habilidades de sobrevivência e Paul fala para ele ter cuidado senão acabará atirando em alguém por acidente, ele responde que tem anos de prática e Paul diz que videogames não contam e aqui eu tenho que discordar, mas o que era previsto acontece, Bert se descuida e acaba atirando uma rajada de balas na direção de Paul que por roteiro sorte não o fere. Bom, eu não julgo Bert por levar uma arma, afinal eles estão nos Estados Unidos, dependendo do estado que você mora você pode ter uma arma para cada dia da semana e temos que levar em conta que o cara ficou sem nada para jogar, provavelmente ele precisaria de um passatempo melhor do que segurar vela para os casais, o fato dele ser um imbecil e não saber deixar a arma com a trava de segurança já é uma coisa totalmente diferente, se você assiste filmes e séries ou jogos o suficiente com certeza você teria noção do que é uma trava de segurança e para que ela serve e também que ficar com o dedo no gatilho é extremamente perigoso e só deve ser feito quando você realmente tem a intenção de atirar e não no momento em que você tá se exibindo com um brinquedinho para os amiguinhos, Paul se irrita e volta para dentro da cabana enquanto Bert continua brincando com a arma e digamos que as habilidades de sobrevivência desse cara não são as mais apuradas, já que ele quase chamuscou as sobrancelhas acendendo uma fogueira. Depois disso ele pega o seu rifle e diz que irá caçar alguma besta indígena na floresta e já deu pra ver que esse cara não é bem certo das ideias, enquanto isso Karen está tirando algumas selfies e Paul pergunta se ela conseguiu sinal no celular, a garota responde que ainda consegue sinal porém iria demorar mais para enviar as fotos, ela então comenta que ela poderia deixar o celular de lado e aproveitar a vista, dizendo que ambos se conhecem a tempos em uma tentativa de conseguir algo a mais do que uma amizade, ambos entram na água para nadar um pouco e depois se deitam para tomar sol dando alguns beijinhos em seguida, enquanto isso na cabana digamos que Jeff e Marcy estão um pouco mais avançados e estão dando uma relaxada. Já Bert continua brincando de soldadinho na floresta, ele é tão desastrado que deixa até mesmo o carregador da arma cair sem querer, então Bert comete o mesmo erro novamente, atirando na perna de um cara que se aproximava pedindo por ajuda e podemos notar que é o mesmo cara de antes e digamos que ele não me parece muito bem, porém Bert vê que o cara está com uma aparência horrível, com a pele toda ferida e atira para o alto para o afastar, o que indica que ele não é tão idiota assim, já que esse cara poderia ser um infectado perigoso. Na cabana Jeff e Marcy estão apagando as chamas da fogueira que se alastraram para a grama, Bert volta do seu encontro bizarro e leva uma bronca dos dois que perguntam se ele estava querendo incendiar o lugar, Marcy até comenta que ele não podia ficar 5 minutos sozinho e queixando o que ele estava fazendo na mata, ele mente e diz que estava apenas atirando em esquilos, o que é algo bem babaca de se fazer, já que esquilos não fazem mal para ninguém. Ok, que Bert é um cara idiota isso nós já sabemos, mas atirar por alto para impedir o infectado de se aproximar é algo inteligente a se fazer, porém alvejar o cara e não prestar socorro é extremamente sem noção, ele poderia tentar escutar o cara na frente dele até um lugar próximo para pedir ajuda, sempre mantendo uma distância segura para não ser infectado pela mesma coisa que pegou Henry, pois não me parecia que ele iria durar muito tempo, além disso dispersar munição da forma que ele está fazendo não é algo prudente e muito menos virar as costas para o infectado e sair correndo, já que existe uma grande chance de Henry o seguir até a cabana. A noite chega e os jovens se sentam em volta da fogueira para conversar, Paul começa a contar uma história para aterrorizar seus amigos, dizendo que costumava ir jogar boliche junto do seu pai, todo final de semana no mesmo lugar, contudo em um desses finais de semana seu pai lhe disse que o lugar fechou, por causa de um funcionário insatisfeito que manteve seus colegas de trabalho como reféns, montando um círculo para que cada funcionário olhasse o outro sendo finalizado, Bert começa a rir e pergunta se eles conseguem se imaginar morrendo assim, assistindo todos os seus amigos sendo finalizados, sabendo que você será o próximo e logo eles revelam que a história era falsa, então um cara chamado Connor chega por trás deles e os assusta, obviamente ele não conhece Bert, pois se ele tivesse com uma arma com certeza Connor levaria um tiro de graça aqui, Paul pergunta se ele estava os espionando e o cara responde que não, que estava fazendo uma caminhada noturna e viu a fogueira, por isso decidiu se aproximar e dizer olá. Connor continua falando que não vem ninguém nas redondezas faz semanas e apresenta o seu pastor alemão chamado Mambo, mas Jeff fala que eles estão tendo uma conversa privada, pedindo para o desconhecido se retirar, só que Connor mostra um saco de samambaia alegando que irá fumar tudo sozinho, fazendo com que os jovens mudem de ideia e o deixem ficar lá, criando uma amizade com zero interesse. Karen conta uma história sobre ficar dias somente bebendo cerveja e Bert e Jeff resolvem fazer uma aposta onde não podem beber nada além de cerveja pelos próximos dias, o que convenhamos é algo bem idiota, já que eles podem ter uma intoxicação alcoólica caso eles decidam incluir na aposta quem consegue beber mais, já que o nosso organismo não lida tão bem com álcool em grandes quantidades, mas eles são jovens e o papel deles praticamente é fazer esse tipo de coisa, então por enquanto vamos relevar. Um temporal está se formando e Jeff convida Connor para entrar com eles na cabana, uma atitude totalmente por interesse já que o grupo está interessado na grande quantidade de samambaia que esse cara tem, mas ele responde que tem que voltar para sua tenda pois deixou coisas do lado de fora e elas iriam molhar. Karen pergunta o quão longe é o acampamento dele e Connor diz que fica cerca de 20 minutos e que voltará logo, bom convidar um cara extremamente esquisito que se denomina como Green que poderia ser traduzido como ceifador não me parece uma boa ideia, talvez pedir um pouco de samambaia emprestada se é que vocês me entendem me parece uma opção mais segura do que colocar um estranho dentro da sua cabana a noite apenas por causa da samambaia e justamente logo após ele ir no acampamento dele pegar algumas coisas que facilmente poderia ser uma arma, não estou falando que você não pode fazer amizade com desconhecidos, mas se um cara chega do nada se intitulando ceifador e com os papos de que morreria naquelas montanhas eu pensaria bem antes de convidá-lo para tomar um café. Algum tempo se passa e os jovens estão conversando dentro da cabana, alguém bate na porta e eles pensam que é Connor que havia voltado depois de guardar suas coisas na tenda, porém Jeff atende e é o cara infectado de antes. Henry diz que sua pele está queimando e pede por ajuda, Karen e Marcy ficam assustadas e Jeff pede para Paul pegar um cobertor para o cara que acaba reconhecendo Bert, então o jovem fecha a porta e diz que não irá deixar alguém contaminado entrar na cabana. Karen fala que o homem está precisando de ajuda e Marcy propõe chamar o médico, mas Henry não espera tentando roubar o carro deles para procurar socorro, então Bert pega seu rifle e dispara para o alto. Jeff tenta abrir a porta, entretanto o homem se trancou dentro do veículo, ele vomita sangue no veículo e os gênios começam a depredar o próprio carro, enquanto isso Jeff corre para pegar uma lenha em chamas, o cara sai do veículo e Marcy joga líquido inflamável nele, causando uma enorme dor no contaminado, já que pegou na pele e feridas dele. Jeff completa deixando a lenha cair no rastro de combustível, queimando o infectado que começa a fugir para longe. Ok, qual é o sentido de ter deixado o carro aberto, ainda mais durante a noite, sendo que esse é o único meio de locomoção deles e a cidade mais próxima fica a vários quilômetros. Eu sei que nos Estados Unidos a criminalidade é menor, porém ainda existe, como em todo lugar no mundo. O fato do cara dizer que a pele dele estava queimando e a primeira coisa que o cara fala era dar um cobertor para ele me faz questionar bastante a inteligência desse pessoal. Eu sei que quando alguém está com febre geralmente ela pode sentir frio, mas Henry estava cheio de feridas, com certeza colocar um cobertor nele faria com que o tecido grudasse na pele, aumentando ainda mais a dor do cara. Por sorte Bert reagiu rapidamente impedindo que o cara entrasse na cabana, pois a situação ficaria bem pior se ele vomitasse em alguém. Sobre eles quebrarem o carro é algo totalmente sem sentido, pois se você ficar batendo no veículo e atirando nos pneus com certeza o cara não vai sair de dentro. Apontar o rifle e se aproximar do carro evitando ficar de frente para o veículo para não ser atropelado e mandar Henry sair seria uma melhor ideia aqui, já que em um momento o cara estava saindo, mas o idiota do Paul começou a atacar com um taco e ele voltou para dentro. A decisão de atirar no pneu foi bem precipitada, já que o cara estava vomitando e passando mal dentro do veículo e por isso duvido que ele conseguiria dirigir naquele estado. Bert poderia ter esperado para ver se o contaminado iria começar a dirigir, antes de acabar com o meio de locomoção deles. Talvez o grupo poderia deixar esse cara do lado de fora da cabana com alguém armado vigiando ele, enquanto outra pessoa iria até a cidade buscar ajuda, dessa forma eles evitariam de transformar o cara em um marshmallow ambulante e também manteriam o carro intacto. Algum tempo se passa e eles voltam para a cabana para conversar sobre o ocorrido, Jeff diz que isso foi legítima defesa, já que o cara estava contaminado e poderia transmitir a doença para eles. Bert comenta que parecia como se algo estivesse comendo a pele do contaminado e Karen fala para eles contarem para a polícia e dizer que são inocentes, e o gamer propõe limpar o sangue contaminado que está dentro do carro e consertar o pneu, reportando para a polícia como um acidente e não um assassinato. O dia amanhece e os três rapazes veem um estrago no carro, colocando a culpa um no outro, sendo que os três fizeram besteira. Marcy chega e pergunta se eles só vão ficar discutindo ou fazer algo a respeito, então ela decide ir sozinha procurar ajuda, o que é uma péssima ideia, já que podem ter outras pessoas contaminadas na floresta, como o cara da samambaia que misteriosamente não voltou mais. Fora que dois deles já são o suficiente para trocar o pneu e o terceiro deveria ir com Marcy, levando o rifle junto e ver se isso é algo local ou já se espalhou pela cidade. Caso a infecção já tenha se espalhado eu consideraria ficar pela cabana e melhorar a segurança do local, colocando armadilhas em volta do perímetro ou até mesmo construindo cercas. Além de que é essencial levar um rádio consigo quando se entra a floresta adentro para acampar, já que a árvore se bloqueia um sinal do celular e se você não tiver um rádio não poderá pedir socorro em alguma emergência. Marcy então pega uma canoa e sai para procurar ajuda, Paul leva um copo d'água para Karen e ela demonstra estar chateada pelo que aconteceu na noite passada, dizendo que eles tocaram fogo em alguém que só queria ajuda e que ela só queriam ir para casa. Paul fala que a culpa não é deles e que tudo aconteceu rápido demais, porém Karen comenta que a imagem do cara pegando fogo e gritando por causa da dor está atormentando o rio toda vez que ela fecha os olhos, então Paul tenta reconfortá-la, falando que não podem mudar o passado, mas podem trabalhar para corrigir o futuro e Karen toma um copo de água tirada do rio, ok ele já deveria estar procurando o que causou aquela doença, já que não é só mais um caso isolado, visto que o barbudo do posto de gasolina os alertou sobre a doença de Lyme que estava infectando várias pessoas na floresta, que obviamente não é o caso aqui, já que uma infecção bem mais séria está rolando aqui e provavelmente uma das causas pode ser justamente a água do rio, que é algo que todos moradores na floresta usam, ou seja, um meio de infecção comum a todos, então a partir de agora eles deveriam ferver essa água sempre antes de tomar, ou até mesmo se eles fossem precavidos teriam levado galões de água para a cabana, só porque eles estão do lado de um lago nada garante que a água de lá é potável, além disso eles deveriam cuidar com os animais que possam estar infectados também, enquanto isso Jeff e Bert saem para procurar ajuda e acabam encontrando um galpão e decidem entrar lá após ouvir um grito, mas era só uma fazendeira batendo um porco para comer. A mulher está zangada e mostra as entranhas do animal, dizendo que esse é o terceiro porco doente do mês e que tem algum animal infectando tudo por lá, Jeff diz que eles precisam de um mecânico e a fazendeira informa que não tem nenhum lá, somente na cidade, então Bert fala que esse é o problema, já que o carro estragou e por isso não podem chegar na cidade. Ela diz que já esteve na cidade hoje e por isso não pode levá-los agora, mas os convida para usar o rádio em sua casa, lá dentro Bert explica que um cara louco saiu da floresta e quebrou o carro deles. A fazendeira oferece água para os dois, com copos que estão sujos com o sangue do porco e definitivamente beber essa água não seria uma boa ideia. Jeff diz que o cara que os atacou era um eremita, um cara que vive sozinho em lugares isolados. Ela pergunta se esse eremita não era seu primo Henry, então ambos olham a foto do cara e percebem que é o mesmo que eles tacaram fogo. Jeff e Bert ficam nervosos e contam uma mentira, dizendo que era outra pessoa que os atacou e deixam o local, sem pedir a ajuda do outro. De volta à cabana, Marcy pergunta para os amigos se eles encontraram alguém na casa que está logo atrás do lugar e Jeff responde que não. A xerife do condado chega até a cabana e Paul quase leva um tiro ao se aproximar dela sem avisar. Ela diz que está apenas patrulhando a região e viu o carro todo sujo de sangue. Paul fala que um cara que estava bem doente tentou entrar na cabana e que os amigos dele estão na vizinhança procurando uma forma de chamar ajuda. No entanto, ela demonstra não se importar tanto com isso, já que está mais interessada de participar na festa que o grupo de amigos estava dando. Além disso, a xerife até dá em cima de Karen, a chamando de docinho. Por fim, a xerife diz que eles devem continuar lá, festejando e que mandará alguém para consertar o carro no dia seguinte, chamando Paul de seu homem da festa e dizendo que ele é a sua prioridade. Ok, qualquer policial sério teria os detido, já que tem um carro coberto por sangue e bebidas alcoólicas em volta. Entretanto, essa xerife não bate bem das ideias e estava mais preocupado em dar em cima de Paul e Karen. Eles deveriam ter limpado aquele carro antes de procurar ajuda e jogado todas aquelas bebidas fora, para evitar levantar suspeitas. E eu duvido que o mecânico da cidade iria querer consertar um carro coberto por sangue, já que ele poderia ficar doente contraindo a mesma infecção que Harry. Depois da conversa com a xerife esquisita, vemos que Karen ficou doente e com febre após beber a água que veio do lago. Enquanto isso lá fora, os amigos finalmente começam a limpar o carro. Bert pergunta sobre Karen e Paul responde que não sabe o que ela tem e que a garota só quer ir embora de lá. Bert diz que isso ferrou com os planos de Paul de ficar com Karen, que ele tentava desde a oitava série. Paul fala que o plano acabou e Bert comenta que isso é bom, visto que Karen só gosta de controlá-lo. Então Mambo aparece lá e começa a rosnar para ambos. O cão se aproxima para atacar e Marcy dispara para assustar o animal. Bert questiona onde ela aprendeu a atirar e Marcy responde que ele não é o único gamer lá. O grupo de amigos se sentam para conversar. Jeff fala para eles não esperarem a xerife e saírem da floresta por conta própria, já que a infecção está se espalhando. Mas Paul diz que a xerife irá o seguir, já que ela sabe que aconteceu algo e eles são os únicos na floresta. Algum tempo se passa e Bert está arrumando o pneu do carro, enquanto Jeff faz a segurança com um rifle. Bert diz que consegue trocar o pneu facilmente, mas que ainda não sabe o que tem de errado com o motor. Então Mambo aparece novamente e começa a latir para ambos. Jeff atira várias vezes na pedra ao lado do animal, mas ele não se assusta. Bert diz para ele finalizar o cão, mas Jeff recusa e fala para o seu amigo continuar arrumando o pneu. Bom, por mais que eu seja contra finalizar animais, essa situação se assemelha muito aos cachorros de Resident Evil onde você praticamente é obrigado a finalizá-los, caso contrário você acabaria virando o jantar deles. Já dentro da cabana Karen e Paul se deitam e começam a dar uns amassos, contudo antes deles consumarem a relaxada a garota começa a sentir dores e ele percebe que Karen está com as pernas em carne viva. Da mesma forma que o cara contaminado estava, Paul se desespera e chama ajuda. O pessoal chega no quarto e ficam assustados ao ver o estado que estão as pernas da garota. Bert começa a gritar com Karen e diz para ela não se levantar da cama e fecha a porta. O namoradinho dela fica zangado e Bert fala que estava fazendo isso pelo bem de todos. Karen começa a gritar pedindo ajuda e Bert diz que não vão deixá-la e que ela deve ficar no quarto até conseguirem ajuda. Mais tarde eles ficam só de roupas íntimas para ver se não estão infectados como Karen. Jeff diz para para colocarem a garota no depósito fora da cabana e Bert concorda falando que ela está infectada e por isso precisa ficar em quarentena. Então Karen aparece lá assustando todos, a garota está em um péssimo estado e digamos que se a iluminação da cabana fosse pior, com certeza ela seria facilmente confundida com um zumbi. Então o grupo a leva para o depósito, Karen manda os quatro se ferrarem e Marcy pede desculpa dizendo que eles não querem ficar doentes. Bert diz que ficará de guarda para para caso o cão aparecesse novamente e Paul fala que irá procurar ajuda, mas Marcy comenta que eles já checaram a área pela manhã e que não há nada além do perigo de Mamba aparecer e o atacar, mas Paul demonstra não se importar. Ok, a menos que a infecção tenha ensinado aquele cachorro a abrir uma porta eu duvido que ele conseguiria entrar lá e morder Karen, o que já tira a necessidade de Bert ter que ficar lá com um rifle. Ele poderia ir junto de Paul procurar por ajuda lá na casa da quela fazendeira onde tem um rádio a qual eles podem usar para pedir socorro. Fora que Marcy comentou que as casas na volta estão sem ninguém dentro, por isso eles poderiam quebrar uma janela para entrar e usar o rádio de uma dessas casas, é algo ilegal? Sim, mas isso não se compara ao que eles fizeram antes, como tacar fogo naquele cara. E eu acho bem estranho que até o momento nenhum deles tenha questionado como a garota ficou infectada, já que ela foi a que menos saiu da cabana e com certeza entender que a água foi infectada de alguma maneira, não é uma conclusão muito difícil de se chegar. Passamos para Paul andando pela floresta e o cão surge e começa a rosnar, ele grita e xinga Mambo, e por um milagre do roteiro ele consegue escapar vivo. Ele chega até um trailer e começa a espiar pela janela, então uma senhora aparece e aponta uma arma para ele, dizendo para o jovem sair da propriedade dela. Paul tenta explicar que sua amiga está doente e que precisa pedir ajuda, mas o marido da senhora aparece e diz que Paul está tentando espiar a relaxada deles, então a mulher dispara para o alto e ele corre de lá. Chegando na cabana, Paul informa que não encontrou ninguém e eu não só vejo sentido em mentira em uma situação séria como essa. E esse cara não sabe bater, definitivamente ficar espionando a privacidade dos outros vai causar esse tipo de reação, por sorte a mulher só atirou para o alto e não em Paul. Voltando para a cabana, Marcy pergunta se alguém está com fome, mas Jeff e Bert se recusam a comer nas mesmas louças que Karen comeu. Jeff diz que não iria dormir com a sua namorada, desconfiando que ela pode estar contaminada, e eles começam a brigar uns com os outros, já que a paranoia tomou conta do grupo. Bert toma um pouco de água que veio do rio e perde a aposta que tinha feito só de beber cerveja durante a estadia na cabana e provavelmente essa aposta que estava mantendo esses caras livres da infecção. Paul diz que Karen está morrendo lá fora e eles estão agindo igual um bando de idiotas e que se não começarem a trabalharem juntos estarão ferrados. Mamba aparece novamente, mas dessa vez ele está com a pele toda machucada por causa da doença. O cão começa a arranhar a porta do celeiro para tentar pegar Karen, Paul diz para Bert pegar a arma e finalizar o cão, mas ele fica com medo de errar o tiro e ser morto pela fera. Então o cachorro some e eles saem para verificar, Bert bate na porta do depósito e tenta tranquilizar sua amiga, no entanto ela não responde. E aqui Bert poderia ter olhado pela janela já que está logo ao lado para ver o motivo da garota não ter respondido nada, fora que ele ficou com medo de sair da casa e errar os tiros no cão, entretanto ele poderia ter atirado lá de dentro mesmo já que é um rifle com uma boa mira, se fosse uma pistola ou um revólver eu até entenderia. O dia amanhece e eles abrem a porta do celeiro para ver Karen e a garota piorou bastante. Bert consegue consertar o motor do carro e dá a partida, então ele vomita sangue, mostrando que está infectado. E digamos que o período de incubação desse vírus é bem rápido, já que esse cara bebeu água infectada na noite anterior e pela manhã ele já estava com os sintomas bem avançados. Eles carregam Karen até o carro e a garota passa mal, espalhando líquido infectado para o garoto do lado. Bert diz para eles colocarem a garota do lado dele, mas o grupo fica indeciso e o cara cansa da discussão e parte sozinho com o carro. Aqui eles simplesmente poderiam ter colocado Karen no porta-malas para ela não vomitar sangue neles e Bert ainda está no estágio inicial da doença, por isso eu acho que ele não passaria infecção para seus amigos no carro, se tivesse cuidado é claro. Já que Paul se deitou com Karen e ainda está bem, apesar de ter tocado no sangue dela, Jeff entra na cabana e lava a boca com a água do rio, pois tinha vomitado anteriormente com o nojinho da Karen. Depois pega dois fardos de cerveja e decide abandonar o grupo, dizendo que os três iriam passar a doença para ele, então o cara encontra outra cabana no meio do nada e fica por lá. Dentro da cabana Marcy diz que eles vão ficar doentes, mas Paul tenta tranquilizá-la, falando que isso não irá acontecer e que Bert conseguirá ajuda. Ela faz uma metáfora sobre estar em um avião caindo e que todo mundo sabe que vai morrer e Marcy diz que a única coisa que ela faria seria dar uma relaxada com a pessoa do lado. Ok, os instintos de sobrevivência dessa garota com certeza estão estragados, apesar da crença de que muitos acidentes com aviões são fatais, as estatísticas dizem que a taxa de sobrevivência em acidentes aéreos é maior que 95.7% e até mesmo em acidentes mais sérios como os que vemos em noticiários a chance de sobreviver é de 76.6%. No caso essas estatísticas foram retiradas de um estudo feito sobre acidentes aéreos entre o ano de 1983 até 2000. Porém o que vem ao caso aqui é que Paul entendeu a indireta da garota e deu uma divitão, relaxando com Marcy e logo em seguida vemos algumas escoriações nas costas da garota, indicando que ela também está infectada. Enquanto isso Bert chega no posto de gasolina e diz que precisa de um médico para sua amiga, porém Tommy fala para ele se afastar visto que o cara não parece bem, mas decide ajudar e vai chamar o médico. Então o garoto encapetado começa a falar o nome do cachorro de Henry por algum motivo e parte para cima de Bert mordendo sua mão, isso deixa Tommy furioso achando que seu filho poderia ter contraído a doença, ele pede para um funcionário por sua arma dizendo que acabaria com o problema, mas Bert consegue escapar do lugar antes de ser atingido e Tommy diz que quando um gado fica doente tem que finalizá-lo antes que se espalhe para o resto do rebanho. Na cabana Paul traz um pouco de água para Karen e nesse estado é a última coisa que essa garota precisa e Marcy pensa que as escoriações nas suas costas foram feitas por Paul durante a relaxada. Ele avisa que precisam achar o corno, quer dizer o Jeff e sair de lá caminhando e deixar Bert e Karen para trás. Os locais avisam as autoridades sobre a situação e começam a perseguir Bert, batendo e atirando no carro dele, o que faz o veículo acabar falhando e ele continua a fuga pela floresta. Bert até disfarça seus rastros com sangue em uma árvore e forjando algumas pegadas, bom ele até mandou bem nessa, porém eu teria fugido entre as árvores ao invés de correr em campo aberto, assim as árvores bloqueariam os tiros, além de atrapalhar a visão que os caras teriam de mim. Já Paul está procurando por Jeff, só que acaba sendo pego de surpresa por Henry que pulou de dentro do lago e atacou o cara, mas ele consegue se virar e finalizar o infectado e finalmente descobre que a água está contaminada, o que convenhamos estava bem claro faz tempo. Enquanto isso Marcy achou uma boa ideia tomar um banho e depilar a sua perna, afinal nada normal está acontecendo por ali. Ela acaba se machucando feio ao passar a gelete forte demais, brincadeira ela só está infectada mesmo. A garota entra em choque e sai da cabana, deixando Mambo finalizá-la sem resistir ou tentar lutar. Paul escuta os gritos e volta até a cabana encontrando os restos de Marcy, ele percebe que Mambo está dentro do depósito atacando sua amiga, logo ele pega o rifle e finaliza o cão infectado. Karen começa a chorar pedindo para ser finalizada, Paul se recusa no começo mas depois tenta fazer o que a moça pediu, mas a arma dá uma emperrada. Então o cara tenta finalizá-la da maneira mais dolorosa possível acertando a boca da garota com uma pá, sinceramente não sei porque ele achou que isso iria funcionar. Depois de falhar miseravelmente ele decide jogar gasolina na pobre coitada e termina com um sinalizador. Bert aparece avisando que os locais estavam perseguindo ele, mas é interrompido por um headshot de Tommy. Paul tenta atirar com um rifle, mas a arma continua travada e um dos caras ensina ele a arrumar o problema, o que ajuda Paul a finalizar os três. Ele entra na caminhonete dos idiotas e foge, entretanto percebendo que sua mão e pescoço estão em carne viva por causa da doença, o cara se desespera e bate a caminhonete em uma árvore, ele foge do local e o veículo explode. Logo Paul encontra a xerife com algumas pessoas bebendo e se divertindo em volta de uma fogueira. Inritado ele a questiona sobre o guincho e a xerife diz que o guincho teve problemas e que Paul não parece bem. Então ela recebe uma chamada via rádio avisando que houve várias mortes na cabana e que os jovens estão com uma doença contagiosa, ordenando que a xerife atire primeiro e faça perguntas depois. Só que ela decide ajudar Paul, dizendo conhecer um atalho para escapar dali. Então algum tempo se passa e Paul percebe que a policial mentiu para ele, dando um caminho que não leva a nada. Jeff volta para a cabana e começa a rir, comemorando por ser o único sobrevivente, porém ele percebe estar infectado e a policial o finaliza com um rifle. Então terminamos com Paul morto na floresta e o garoto com a máscara de coelho ao lado dele. Bom, eles poderiam ter evitado esse destino se não tivessem cometido essa sucessão de vacilos, como quando Bert e Jeff recusaram a ajuda da fazendeira, que iria chamar o guincho para rebocar o carro. Bert se mostrou capaz de arrumar o pneu e o motor do carro, porém ele demorou vários dias para fazer isso e provavelmente era um problema fácil de resolver, já que não precisou trocar nenhuma peça e nem de um mecânico profissional. Além de que, geralmente quando você vai passar um tempo em um local remoto, é recomendável comprar água e de mantimentos, já que pode ter a chance de não existir água potável no lugar. Dessa forma, dificilmente eles seriam infectados pelo vírus. O que é extremamente estúpido é que durante todo o acontecido eles nunca procuraram pelo corpo do primeiro infectado, já que existia uma chance deles se jogar no lago para apagar o fogo. E após a Karen ficar doente, eles deveriam começar a procurar o porquê dela estar infectada e tentar descobrir como o vírus estava se espalhando. Henry parece ter aguentado tanto tempo, pois ele não foi infectado diretamente pela água, prova como a maioria, e sim pelo esguicho de sangue do seu cachorro no olho, por isso ele conseguiu ficar tanto tempo vivo e a infecção demorou mais para se espalhar, já que beber a água contaminada faz com que o vírus vá diretamente para o estômago, passando para o restante do corpo facilmente. Já o contágio pelo olho que Henry sofreu, teoricamente demoraria mais para viajar pela corrente sanguínea até o restante do corpo, e dificilmente esse vírus infectaria toda a humanidade, já que provavelmente ele mutou de algum animal infectado da região e depois passou para o cão e de outros animais, e também para os humanos. Bem parecido com o processo que aconteceu com a gripe suína, e o vírus até mesmo infectou a água do lago através do corpo de Henry, provavelmente se essa água fosse usada por alguma companhia de água mineral, as chances do vírus ser encontrado e eliminado no processo de fabricação seria grande, talvez poderia infectar algumas pessoas, mas logo as autoridades descobririam a fonte, mas dificilmente infectaria uma grande parte da população mundial, já que o período de incubação é extremamente rápido, levando apenas algumas horas. Se os jovens fossem menos preguiçosos e decidissem andar até a cidade mais próxima para buscar ajuda, dificilmente eles seriam infectados. Fala galera, finalmente vamos lançar o nosso novo projeto de derrotaverso e de dominação do youtube, haha to brincando. Hoje vos apresento o Resumindo Games, onde iremos resumir tanto a história quanto a gameplay, para todo mundo que não tem tempo de poder bater aquela jogatina, ou até mesmo jogar aquele jogo mais pesado. E iremos começar com Gris, uma história imersiva, onde uma garota perde todas as cores do seu mundo, e entra em uma jornada de reconstrução. Música Música Música